Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Desde mil novecentos e sessenta e três, quando estreou no Scania L setenta e seis, a direção hidráulica se tornou um equipamento quase obrigatório nos nossos caminhões. O curioso é que em poucos anos, esse sistema consagrado poderá virar uma peça de museu. A eletroeletrônica vai tomar o seu lugar. Essa revolução começou a mostrar o seu potencial a partir de dois mil e treze, quando a Volvo lançou um novo opcional, a direção dinâmica. Disponível em vários países, inclusive no Brasil, é uma solução que une a caixa hidráulica com um motor elétrico e um módulo eletrônico. O resultado é um sistema muito mais confortável, seguro e cheio de recursos inteligentes. Dá até para dirigir o bruto por controle remoto. No ano passado, a MAN entrou na disputa e apresentou um opcional parecido na Europa. Está disponível nos modelos TGX, TGS e TGM. Dias atrás, a Scania também aderiu. Anunciou na Suécia a chegada da primeira direção eletro-hidráulica inteligente da marca. Agora, os fabricantes de caminhões e seus fornecedores preparam um passo ainda mais ousado. Uma caixa totalmente elétrica. A ZF, por exemplo, testa a tecnologia com sucesso desde dois mil e dezoito. A previsão é equipar os primeiros veículos de série a partir de dois mil e vinte e dois. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui, todo dia, tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL